Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer o ranking dos filmes da era pós-nascença ou segunda era das trevas da Disney Só lembrando que vai se basear na minha opinião e vai ser do que eu menos gosto para o que eu mais gosto Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, assim como as partes anteriores estão na descrição, chega de enrolação e vamos lá Dinossauro, talvez o filme mais esquecível dessa era porque vamos lá, é um filme que pra mim não envelheceu muito bem Não por conta da animação e sim por conta do ritmo, eu sempre me senti meio entediado de ver esse filme, nunca me emplacou De fato, faz vários anos que eu não vejo esse filme, mas eu não animo de ver ele novamente pra ter uma nova impressão Fantasia 2000, um ponto mais alto de fantasia é basicamente os números musicais, a animação, o teor experimental, artístico E é muito legal, só que assim como o primeiro fantasia, não é meu filme favorito porque, bem, eu gosto desse ar meio experimental Mas em relação como filme, filme mesmo eu não curto A Família do Futuro, eu sei que tem uma galera que morre de amores pra esse filme, mas cara, eu acho bacana o filme Mas não acho lá, grande coisa, como a maioria faz É um filme divertidinho, que passa a tarde, me divirto e é só isso que eu tenho a dizer Bolt, o Supercão, eu acho a história de Bolt muito boa e muito bem pensado Acho a animação maravilhosa, os personagens interessantes, a dublagem foi o ponto mais alto E eu lembro de ter jogado em curtos períodos esse jogo do Bolt Nem que a Vaca Tussa Eu sei que tem uma galera que não curte muito esse filme, acha ele um dos piores filmes da Disney Mas eu particularmente acho bacaninha, marcou bastante a minha infância, eu lembro de assistir pra caramba Eu achava bem interessante, principalmente o Coelho de uma Perna de Pau Ou o Alameda Sleep, hipnotizava as vacas com o tirolei dele Também tinha aqueles jogos interativos que tinha no DVD do Nem que a Vaca Tussa O filme pode até não ser muito bom, mas marcou bastante a minha infância Atlantis, vou confessar, quando eu era mais novo eu não dava a mínima pra esse filme Achava meio sem graça, esquecível Mas hoje eu vejo que é um dos melhores filmes da Disney Porque ele tentou ser diferente, tentou ser maduro Tentou ser uma obra expansiva, com filmes e séries que expandissem bem mais a mitologia E era muito bem-vindo, tanto que esse é um dos poucos filmes que eu falo Disney, por favor, faz um live action dele Planeta do Tesouro Se não me engano, Planeta do Tesouro e Mãos S.A. foi o primeiro filme de cinema que eu assisti quando eu era pequeno Mas não foi um filme marcante pra mim no cinema Porque eu lembro que deu um problema ou comigo ou com meu irmão Aí a gente teve que sair da sala de cinema E eu não dava a mínima pra esse filme Mas quando eu assisti eu achei bacana, foi arrebatador a experiência Eu gostei muito E assim como Atlantis, é um dos poucos filmes que eu falo Disney, por favor, revive como um live action numa série, num filme, qualquer coisa O Galhinho, Chicken Little Eu sei que ele não é tão bom quanto eu lembrava Mas cara, não tem como Eu tenho uma memória efetiva ferrada com esse filme Porque eu gostava pra caramba Eu assistia muito com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe Com todo mundo eu assistia esse filme Eu achava divertido, eu tinha os brindes do McDonald's E eu me lembro claramente do jogo do Galhinho de Quiliro pro Playstation 2 Que eu gostei pra caramba, mas eu não passava da fase do beisebol Então é um filme que pode não ser muito bom Mas eu tenho uma grande memória efetiva E é claro que a música Eu Vacilei é um clássico pra mim Lilo e Stitch Outro filme que eu acho bacana Porque o Stitch é um personagem bem icônico, a história é divertida Eu aprendi muito sobre o Havaí a partir desse filme E eu gostava bem mais da série do que do filme Mas quer dizer, eu gostava da série, do filme Do Stitch deu defeito, do Leroy Stitch Só não achava tão bacaninha aquele anime do Stitch E não, eu nunca vi aquele desenho chinês do Stitch A Nova Onda do Imperador Um filme fantástico, uma dublagem maravilhosa Uma história divertida, irreverente, engraçada O Cusco é um personagem bem cativante A Esma é uma das melhores vilões, apesar de ser bem subestimada E esqueci dando churrasco quando se fala de melhores vilões da Disney Cara, é um filme fantástico e praticamente perfeito Principalmente aqui no Brasil que a dublagem acertou perfeitamente Irmão Urso, eu fiquei na dúvida se eu colocava A Nova Onda do Imperador ou Irmão Urso Porque essa batalha tava acirrada Mas eu decidi colocar o Irmão Urso porque é uma história bem comovente É um clássico na minha opinião É um filme muito bom que tem o Kenai e o Koda Que são personagens descativantes Eu acho maravilhosa aquela música do O pé na estrada eu vou botar E assim como a música No Meu Coração foi escrita pelo Phil Collins Então, cara, é fantástico E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões de que vistas querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo do like Caso gostem dos meus vídeos Então, eu sou o Rádigo Tchau Tchau